Ai meu Deus, ai meu Deus, bebê Sonic! Leve um atio, atio no meu pano, eu tô virulado e invejando o babar o ovo pra mim, vai lá no meu lado, o que? Puxando no risco e pedindo a cada vez... O Skate, você acredita, cadê? Agora, sério, bebê Sonic, você não tá ligado no que rolou, cara? O que que rolou? O que, hein? Eu tava vendo um bicho muito assustador por ele! Eu também tô vendo um ali aflituando, eu acho que é maldição! Matei dois! Ai, é um porco! Corre, bebê Sonic, corre, amigo! Corre, 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 amiguinho! Corre, 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 bando! Galera, o vídeo de hoje é super aterrorizante, então cuidado! Eita, olha só o bebê Sonic, alguém me dá calama, por favor! Alguém me dá calama! Carona! Carona! Alguém me dá carona! Alguém me dá carona! Ai, meu irmão, o que que você fez isso com o meu amigo vacilão aqui pra você? Esse cara é muito vacilão! Eu acho que nós vamos ter que correr nesse esgoto aqui e tentar pedir ajuda aqui, ó! Será? Tá perda pra gente passar pela porta aqui! Será que nós vamos encontrar uma criança abandonada porque tem uma bola aqui? Caramba, tem uma bola! Adoro bola! Toma, vamos bater um altinho, vem! Vamos bater, vai! Vai, 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 vai devolver a porta pra menina! Não, não achei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Toma, bebê! Ah! Eu vou devorar seu cérebro! Olha só! Ô, Sonic, bebê! É? Eu vou te falar o que que eu vi ali na esquina, Carla! Ih, na... Você tá curioso pra saber o que que eu vi? Eu tô! Você viu minha mãe! Ah, eu vou te contar, é o seguinte... Galera, antes do bebê Homem-Aranha contar pro bebê Sonic o que que ele acabou vendo, já vai deixando o seu joinha nesse vídeo porque tá muito assustador, pessoal! De noite, chovendo, com essa trilha sonora de terror super incrível que o João colocou, é lógico, né? Porque é um vídeo de terror e, mano, eu tô boladão! Porque parece que ele viu alguma coisa que ele não queria ver, então se você curte vídeos aterrorizantes, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Big Games pra acompanhar as três aventuras que temos aqui todos os dias, super divertidas, e agora bora ver essa história rolando! Ai, então, Carla! Foi o seguinte... Tava eu e o papai Homem-Aranha, tá ligado? Aham, e quando você andou lá na esquina... Ai, que jade maléfica é! Eu vou contar rápido, eu vou contar rápido, porque nós temos pouco tempo! Tava eu e o meu papai Homem-Aranha no bar! Caçando peixes! Quer dizer, pescando, né? Quando de repente veio um tritão! Um tubalão gigante! E derrubou o nosso barco! E meu pai caiu na água! O seu pai caiu na água e você ficou sozinha! Sim, eu... E depois, quando eu vim pra praia, eu olhei pro mar! E tinha um Homem-Aranha zumbi! Homem-Aranha o quê? Zumbi! Tipo aquele ali, Gui... Que tá atrás de você! Atrás de mim? Aonde? Eu não tô vendo ninguém! Ali no esgoto! Aaaaaah! Oi, filho! Vamos nadar! Aaaaaah! Aaaaaah! Papai! Papai, papai! Seu tarado! Corre, Gui! Corre, Gui! Corre, Sonic! Corre! E eu vou andar a alma de vocês! Aaaaaah! Corre, corre, corre! Corre! Vamos pra casa! Vamos pra casa, bebê Sonic! Papai, papai, eu tô com medo! Eu tô com muito mais medo que você, meu amigo! Será que ele vai bater na gente? O Homem-Aranha? É! Calma aí! Eu tenho o número do papai aqui no meu smartphone! Eu vou tentar ligar pra ele! Mas que horas são, bebê Sonic? Deixa eu ver! Três da manhã! Ai, três da manhã é o horário mais assustador do mundo! Tá, eu vou tentar ligar mesmo assim! Tá chamando? Tá chamando? Alô, papai? Oi! Vou tirar tudo de você, meu Homem-Aranha! Você é o pior filho que eu poderia ter! Não, papai, não faz isso! Você é o melhor papai! Você está amaldiçoado pelo tubarão Triton! Eu e o bebê Sonic vamos tentar te ajudar com a ajuda da bruxinha do Maurício Moura! Nunca! Aquela bruxa nunca vai encostar em mim! Eu vou aparecer onde está e vou bater em você! Ah, corre! Ah, corre! Pela, papai! Volte aqui, suas pestinhas! Ah! Vou chegar ali! Deixa a granada no meio do caminho! Toca a granada! Corre, bebê! Corre, bebê! Ah! Ai, não! Granada, não! Toma aqui! Vai, Gabi! Toma, papai! Eu vou levar ele! Eu vou levar ele! A gente não pode matar ele porque... Ah! A gente vai ter que tentar curá-lo! Vamos atrás da bruxinha do Maurício! Vamos! Vamos, bruxinha! Volta aqui, bruxinha! É, galera! O caldo engrossou! Será que eles vão conseguir salvar o Homem-Aranha? Ah! Plim, blam! Quero ver se faz barulho! Ai, não faz não! Quando eu entro aqui... Cadê o atendente? Não tem ninguém! Ah, deixa eu dar uma olhada! Eu quero kakichup! Será que tem kakichup aqui? Ah, massa de tomate! Ai, eu tô ficando nervosa! Cadê os kakichup? Ai, kakichup, mostrada rosquinha! Cadê kakichup? Ah, cadê, 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 cadê! Ah, quer saber essa loja de merda! Não tem porcaria nenhuma! O Maurício kakichup não tem, quer saber? Vou jogar ele logo o lanço aqui! Lança! Vou quebrar essa loja de merda que não tem kakichup! Ah! Meu amigo me deixou lá atrás! O bebê sonho que ficou me esperando lá atrás, mas eu tô sozinha! Ah! Tá vendo, bruxinha? Ai, eu tô aqui! Vou dormir aqui nos... Por que que você tá no chão assim e vai vendo a bruxinha? Preciso da sua ajuda, cara! Ah, cara, nada! A minha vida acabou! Por que que acabou? Porque ali, ali dentro, não tem o que eu quero comprar! E daí, cara? O que que você quer comprar? Eu quero kakichup! Não tem kakichup nessa porca! Não, 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 não! Lá em casa tem um plato de kakichup! Eu posso te ajudar! Toma! Não, bruxinha! Pronto! Você! Você falou que o quê? Na sua casa tem o quê? Ah, em casa tem um monte de kakichups! E eu posso te dar! É só você me ajudar a salvar o meu pai! Ah! Mas pera! Tem o Homem-Aranha! Não sei se o Maurício vai gostar que eu ajude você! Claro que ele vai! Ele é meu melhor amigo! Então imita ele! Hoje nós vamos fazer um vídeo da bruxinha a ravina elemental das trevas! E aí, gostou? Eba! Muito gozinho! Eu posso te ajudar! O que que você precisa? Eu preciso de uma injeção anti-zumbi! Porque meu pai virou um zumbi! Eu tenho que salvar a vida dele! Ah, isso é fácil! Eu vou tirar daqui de dentro do meu bolso! Muita aí! O quê? Obrigado! Tchau, bruxinha! Depois eu te dou um kakichup! Papai! Eu te encontrei! Papai! Vamos te salvar! Toma a vacina! Toma a vacina, papai! Pronto! Pronto! Toma! Toma a vacina! Pronto! Apliquei a vacina no papai! Papai, melhora! Papai, melhora! Papai! Filho! Oi, papai! Você me salvou! Graças a Deus, papai! Eu consegui te salvar com a ajuda da Ravenna! Hã? Ai, Ravenna! Aquela que é louca por ketchup! Exatamente! Vamos lá em casa que a gente tem que pegar um realman pra ela! Valeu! Com certeza! Vamos a ketchup e a Ravenna! Galera! Muito show essa aventura! Eu achei muito incrível! Se vocês gostaram, deixe seu like! Apesar de ter sido bem ateorizante, o final foi meio feliz! Então tamo junto! Até a próxima e tchau!